Oi, gente! Meu nome é Daniela Kakumo, sou cirurgiã dentista. Hoje eu vim falar com vocês a respeito da importância de um diagnóstico bem feito no tratamento odontológico. Um diagnóstico bem feito, ele consiste em você ver o paciente, uma análise clínica da boca do paciente, da saúde total do paciente e, principalmente, de uma análise radiológica. A análise radiológica nem sempre é feita aqui no consultório, os exames radiológicos. Tem um centro de radiologia especialista nisso. Depois eles nos enviam todas as radiografias, todos os exames necessários. Aí sim, nós podemos ver o paciente como um todo e montar um bom diagnóstico, um bom plano de tratamento para o paciente. Um aparelho que nos ajuda muito com relação à análise radiológica é o nosso negatoscópio. Ele é muito importante em todas as fases do tratamento do paciente. Aqui no consultório tem um modelo grande que, para mim, facilita bastante a questão de planejamento de cirurgias de extração de ciso, cirurgias de implante e até uma análise mesmo para a gente ver se o paciente tem ciso, lesão, como que está a saúde óssea do paciente. Então, é bem bacana, é bem interessante. A dica que eu deixo para vocês é sempre fazer um exame como dentista, um exame completo, análise análise clínica, análise da saúde completa e, principalmente, uma análise radiográfica do paciente. Obrigada, por hoje é só. Siga-nos nas nossas redes sociais.